Solta uma varda De duas a duas Solta uma varda Solta uma varda Pega a lica agora aqui em cima É nóis Olha aí Olha lá de cima O cara jogando É aqui mesmo Não tem que filmar aqui também o cara jogando Olha aí Olha aí Olha lá no YouTube Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Dá um tempo para ele fazer a cobracia Joga duas melózinhas Duas melózinhas Olha aí Olha aí Olha aí Valeu